Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Lunatic, jogando aqui aquele nosso RRPzinho de Motoclub, irmão, Motoclub, eu tô indo pro local ali, o cara tá querendo lavar uma grana, tá ligado? Então a gente vai lá lavar uma graninha, esse bicho que tá comigo é lá do Motoclub, eu tô com a minha parafalso, só que eu esqueci de comprar o colete, mano, olha, tá uma parada voando ali, olha, tá uns negócios voando ali no céu, a gente vai dar uma passada lá, o cara tá querendo lavar pouco dinheiro, mano, o que eu vou fazer? Como eu ainda não tenho uma parada de lavar dinheiro, que eu tenho que comprar uma parada por 10 milhões, então nunca vou ter isso, eu vou pegar o dinheiro limpo que eu tenho e vou ganhar um pouquinho de porcentagem em cima, não é o cara que vai lavar não, né, mano? Deixa eu ver ali se o cara tá vindo, de boa, mano, eu tô todo errado aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar uma mascarazinha, porque, né, vocês tão ligado, né? Meu Deus do céu, beleza, não tá em frente, né? Fui lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi Caralho, fudeu a moto agora, que eu não quero levantar, o meu pai vai botar a minha cara ali, né, velho, eu não sei quem é que tá ali embaixo, o outro chegou por trás de uma porrada da minha moto ali, que já foi um pouquinho da vida, velho Deixa eu ver quem é os caras aqui Eu tô botando a cara aqui, irmão Mas cadê o cara, mano? O cara marcou, marcou o cara aqui Será que ele tá lá na ponta? Deixa eu ver se o cara tá ali na ponta ali O cara eu marquei com ele aqui, mano, pra tá lavando a parada, tio Acho que é esse cara aqui que tá querendo E aí, irmão, o que que você tá, você que tá querendo a parada aí? Você que vai lavar pra mim? Você que tá querendo lavar a parada? Tranquila, quanto é que você tem aí na mão? Mano, eu tô com setenta mil, velho Setentinha, né, irmão? Então vai ser vinte por centinho pra você, hein? Vou ter que te passar vinte e oito É, cinquenta e oito conto, limpo, né? Passa aí a parada Botinho bonito, hein, mano? Sim, sim, tem que ser bonito, né, mano? Metendo aquele cromadinho pra brilhar no sol Tranquilo, fica parado aqui, hein? Tem um cara já te olhando aí Pra você não tentar chamar a polícia Vou ali pegar sua grana e já volto, um minuto, hein? Fica parado aí, já volto Mano, é assim, tio Mas tem que confiar Eu poderia meter um ninja aqui? Não podia, mas aí o cara nunca mais lava comigo, né, mano? Deixa eu marcar aqui um local aqui Acho que tem um banco Deixei ele ali esperando que eu vou lá Pegar uma grana, por quê? Porque eu não consigo lavar o dinheiro ainda, velho Aí eu vou pegar ali, por quê? Porque eu tô ganhando dinheiro Vou ganhar doze mil Depois eu vou lá lavar pra ganhar 100% O cara me passou setenta, eu tô com noventa e um aqui Eu vou lavar cento e sessenta e um mil agorinha Que a gente vai lá lavar lá no local Aquele cara que tá com o carro lá Ele tem já uma lavadora Uma lavadora, tá ligado? Então, safe do safe, mano Só que tá ficando noite, tá ligado? Opa! Aí não foi porque eu quis não, mano A moto derrapou, tio, olhe Caralho Quase que deu ruim Eita, tá caindo limbo, tá caindo limbo, tá caindo limbo Nossa, a moto tá deslizando sozinha, mano Que moto doida é essa, tio? Deixa eu pegar a grana do cara aqui, né Cinquenta e oito Girinho limpo na mão aqui Agora eu vou lá Lá pegar com o cara Lá entregar ele, irmão Vambora, vambora Daqui a pouco eu vou ter que vir lá E abastecer também O que não pode dar aqui É bater de frente com a polícia Mas que a polícia tá por aí, velho Se der ruim Vai dar ruim pra geral, irmão Vai dar pra mim Pro cara que pegou setenta conto, tá ligado? Então ele vai ter que rezar também, irmão Acho que vai tá safe Vai tá safe, mano Eu falei pra ele que tinha um cara olhando ele Mas tem nada, mano Nem sei onde que tá o cara mais, velho Só pra meter o medo num cara mesmo, tá ligado? Tô todo mascarado Ele não consegue me identificar Eu não sou um novato, né, irmão? Você acha que eu sou burro? Sei que você pode achar que eu sou burro Mas eu não sou, não, mano Ah, o cara já chegou lá Ó, de carro Deixa eu deixar aqui minha moto Aí, irmão Vamos aqui a parada aqui Tranquilo, hein? Tô junto, hein, mano? É, nossa Qualquer coisa só dá um toque, hein? Beleza Quando eu... Quando eu quiser, mano Tenta juntar mais Que você tem mais desconto, tá ligado? Esse aí teve uma porcentagem um pouco maior Porque tem pouco só, mano Aí é arriscado também pra nós Tá limpo, né? Então, mano Eu tava precisando comprar as informações aí Mas não tem ninguém aí na cidade Ah, eu já também não sei, mano Não sei, gente Você tem informação de alguma coisa aí Pra passar pro cara? Se ele quiser comprar? Informação do quê? Tem que saber, tipo, o que tá dando mais dinheiro na cidade e tal Entendi Ah, aí não sei, mano É questão de querer trabalhar ou não Aí você vai ter que ir na tua raça aí, irmão E tentar ouvir essa parada Vambora, vambora Tem uma parada aqui, mano Como que chegou na gente aí pra lavar? Oi, mano, perdão Não consegui te ouvir direito Como que chegou na gente aí pra lavar? Não, eu perguntei aí no... No radinho aí Ele ficou perguntando no rádio aí Quem lavava a parada aí, ó Deixa eu ver o teu documento aqui pra mim ver Deixa eu ver o teu documento aqui pra mim ver Deixa eu ver o teu documento aqui pra mim ver Deixa eu ver, faz aí, faz o cheque aí O cara tá checando tudo ali, mano Só pra ele saber Beleza Valeu Certo, irmão Deixa eu colocar a casinha na mão aqui Qualquer coisinha, né, irmão? É, vou fazer Valeu, irmão Ô, onde é que fica a parada lá? Ah, chega aí que eu te... Entra aqui dentro que eu te mostro Demorou, deixa eu ver É ali que a gente lava? Pra vender É, agora mudou Só que... Vambora lá Mudou também Só o chefe pode lavar E você consegue? Eu consigo Bora lá então Eu te passo lá o dinheiro Vai lá Vai na frente aí Porque na última você bateu na minha moto Socorro, mano Ainda bem que a motinha do Motocube não é minha, filho Qualquer prejuízo ele que paga Tranquilo, hein? Estamos com bastante dinheirinho aqui, sujinho aqui Eu já peguei o que eu tinha vendido antes Eu não consegui vender tudo aquela última vez Que era pra eu ter ganhado uns 200 pau, mano Aqueles caras chegaram do nada e me meteram do louco, né, mano? Aí já era, né? Tô seguindo ele ali Creio que agora cada local é um local, tipo, diferente pros caras lavar Não é o mesmo lugar pra todo mundo, velho Creio que seja assim agora, né? Que é o correto, né? Que ninguém compra a mesma empresa pra tá fazendo as paradas, né? Fica mais realista Porque lá dava muito PVP, velho Que todo mundo era o mesmo lugar Mas dava muito PVP Ah, é aqui, mano Todo mundo no mesmo lugar de novo, velho Isso é arriscado, hein? E eu aqui não vou deixar minha motinha ali, tio Vou deixar aqui, ó Não sou menino garoto Deixa aqui Tranco ela e vaso, mano Nem vai saber que tem motocube ali, velho O outro é louco, deixa aí, né, mano? Esconde o carro, rapaz Se o cara pegar aí já era, hein? Deixa eu te passar a grana aqui Ah, pode me passar aqui, é Cadê? Deixa eu ver Inventário Dinheiro sujo Enviar 16100 Passei pra ele ali 161 mil Assim que ele limpar, mano Por que que eu tô mascarado? Porque eu tô de uma cara, tio E eu tô no lugar Nossa, ele já limpou? Ô, louco, aí foi rápido, hein? Mulher já tinha em cash ali, já Temos agora Top, top Agora sim, mano Agora vamos lá pro local Vou guardar esse dinheiro Vou tirar essa máscara Tem um aqui do lado ali, ó, já Tirei a máscara Já não tem... Só tô com a K aqui Que é errada, né, mano? Mas... Tô safe Vamos lá guardar agora essa grana Aqui juntando que é que eu tenho, mano A gente já tá meio que limpo aí, fi Nossa, de noite é outros 500, né, mano? Ó, tá aqui do lado aqui Tem um aqui na frente Na contramão mesmo E depositar aqui, ó Já tô todo errado, irmão Deixa eu guardar essa grana Depositar 161... Safe Calma que aquele dinheiro lá Não é o meu ainda ao total Ao total Estou com 278 mil, hein? 278 mil Agora sim, mano Agora A gente tá tranquilo, velho Vambora Voltar pro motoclube lá Ixi Vamos lá na MC Vocês viram que eu aposto aqui agora? Passou agora a polícia aqui, caralho Era a polícia? Era a polícia É a GTM, olha E lá, como é que é? Bora lá pro MC lá Bora, bora Caralho, a polícia passou tirando tinta de nós aqui, mano Vambora pro MC, filho Se a polícia bater aqui, mano Eu vou ter que sair da moto e largar o dedo, tio Porque eu tô com uma parada errada aqui Tô com a AK Deixei ele na frente Porque qualquer coisa ele vai me dar um suporte Vambora, vambora Tomara que não passe ele na polícia, velho Tomara que não passe ele na polícia, velho Tomara que não passe ele na polícia aqui, por favor Eu vendo 6kk, como assim, mano? Viu? Foi safe, hein, mano? Ganhamos 12.000 ali brincando O cara me deu 70k, eu dei 58k pra ele limpo, velho Safe do safe, irmão Eu vou virar aqui também, tio Uh, tá nóis, tirou tinta ali agora, irmão Deixa eu sentar o pé aqui, guys Estamos chegando na nossa casa Estamos chegando, tranquilo e calmo Ele vai pela frente, eu vou por aqui, irmão Que a gente se encontra Não é muito certo a gente ir ali agora não, né? Porque ele foi direto O que é isso aqui? O que é isso aqui? Toma cuidado que a polícia tá rondando aí, viu? Fica esperto aí Fica esperto aí Fica esperto aí que a especialzinha tá Tá nervoso, irmão Se eles param ali, aquele cara tava ferrado, tio A moto dele tava fumaçando Deixa eu guardar aqui a criança Vixi, não dá pra guardar Tô dando esse cara Deixa a moto aqui, então O que é que o Tec tá dando aí? Não, mas eu tenho que chamar o cara aqui Tem que tá com o dinheiro na mão lá O cara pra pegar o colete ou não? Sim, tem Putz Como é que eu tenho um aqui? Coletinha é safe, velho Aí sim, cara Inventário Colete Equipátio Agora sim Agora nóis tá tranquilo, irmão Que é a última vez esse colete salvou nóis Esse colete salvou nóis até o final, mano Vou ficar bem aqui paradão Vou dar uma rodada aqui e ver se ele tá aqui do lado Ele falou que ia esperar aqui do lado e não tá aqui Tranquilo, vem lá Ele deve ter ido lá chamar alguém Ele vai chamar alguém pra vir aqui O que que é isso aqui, cara? O que que é isso aqui, cara? O inglês tá bom, cara? Tá bom nível Joel Santana Vamos esperar aqui, guys Eu não vou ficar muito lá fora Aí, chegou Chegou Cadê o cara? Acho que o cara deu pinote, hein, mano Deixa eu dar uma olhada aqui por cima Sempre tem, né, mano Tranquilamente Esse local aqui, ó É onde que os caras ficam subindo pra pegar nóis, distraída Então, guys É o seguinte, hein Voltando aqui O que que eu fiz? Eu guardei minha cara ali e comprei uma pistola Aí você fala Por quê? Porque a gente vai fazer uma verificação em um local ali Que sempre ficam os caras ali em cima, tá ligado? Eles sempre ficam verificando nóis E agora tá de noite É o melhor horário pra gente tá verificando isso, velho Então, pra não dar nenhum B.O. Vou fazer essa verificação sozinho lá Vou de pistola pra lá O cara não tá aqui mais Tomara que não tenha ninguém lá em cima já, né Os caras ficam lá na pontinha esperando nós aparecer Eu vou pegar a moto aqui Que eu deixei lá guardadinha aqui, né Peguei outra Porque aquela lá prateada Ela ia ficar brilhando muito de noite Então, meio que me entrega Então, deixa eu ficar essa aqui mesmo, filho Vai, portão, abre Esse carro passando aí, né Ficar esperto com esses caras passando Deixa eu apagar o farolete aqui Apagar o farolzinho Caminho ali na esquininha Tranquilo e calmo É aqui, ó É aqui em cima Que vocês lembram, né Que rodou aquele pipocão, mano Vocês veem aqui que fica meio escuro, ó O que eu vou fazer? Vou deixar minha motinha parada aqui E vou subir a pé, mano Vou subir a pé aqui, hein Comigo, hein Vou fazer barulho nenhum Ficar de boa Olhando pros lados aqui Sem dar mole Só pra deixar mais seguro Ali em cima, velho Aparentemente os caras Estão fazendo um hash Em algum lugar aí, mano Se bobear Eu dou uma passada lá Só pra verificar, velho Calma aí Tranquilo Já tá quase chegando no topo, hein Vamos continuar aqui Eu tava naquela posição ali Aquela vez Vou devagarzinho aqui Sem correr muito Tá safe Tá safe Aqui em cima Imagina mais iluminado Pra cá tá safe Pra cá tá safe Vou correr aqui Tranquilo Tranquilo Tá safe, hein Acho que tá safe aqui hoje, hein Aqui Vai gostar de ficar nos cantinhos Precisando pegar a noz ali de cima Ali de baixo, hein Ele fica bem aqui, ó Nessa parte aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês É nesse andar E no andar de baixo Eles ficam Pera lá Não tem ninguém Tranquilo Eles ficam aqui, ó Daqui eles tem visão lá, ó Da onde que os caras Ficam vendendo E ali onde que eu fico passando Você tá vendo, ó Ali embaixo que eu fico passando Aí eles ficam nessa ponta aqui, ó Ó Eles tem visão de tudo aqui, ó Tô te vendo Olha lá, viu Daqui dá pra ver tudo, irmão Tem que ficar esperto Aparentemente tá de boa, mano Aquele carro lá Aqui, né Ninguém Tranquilo A gente vai ter que fazer algum jeito De ficar sempre Deixar isso aqui seguro, mano Isso aqui tem que ficar seguro Os caras não podem ficar daqui de cima Pegando nós, não, velho Mandar subir um murão ali Tá ligado Tá, tá safe, hein Vamos ver aqui Deão dar de baixo Que os caras ficam também Aqui, ó Por causa dessas gradezinhas Eles conseguem meter bala Tá vendo aí, ó Aqui os caras tem visão de tudo, mano Aí fica meio ruim Ficar, tipo Dando mole ali, tá ligado E eu tenho que sair do Discord Porque se eu tô no Discord Os caras já sabem, tá ligado Os caras é malandro aqui, mano É um set RPzinho Mas que é foda, né De você provar, né Mas Acontece Os caras aproveitam que a gente tá no Discord Ver que a gente tá jogando Aí fica ali só esperando Quando alguém aparece Aí é osso Mas tá tranquilo, meu mano Onde é que a gente pegar Já toma aquele banzinho esperto Vambora Vamos sair daqui Vamos verificar onde fica Essa parada de racha aí Vamos dar uma passada na cidade aí Se alguém quiser comprar alguma coisa também A gente tá de boa Tô com a graninha ali Tô com a graninha boa Deixa eu puxar o celularzinho aqui Calma aí Deixa eu parar aqui, ó Vou mostrar pra vocês Quanto dinheiro nós já temos 258, né Tem mais sete pau na mão aqui Tem que guardar Vou dar uma passadinha aqui Vou botar uma gasosa Que minha gasolina tá 45% Ainda bem que botar gasolina em moto É rápido, mano Um tanquezinho, né Pequenininho, tá ligado Vou botar uma gasosa também Vou perguntar a eles Se eles sabem dessas racha aí Os caras falaram Aqui é racha de rua, rapaz Não é racha Nutella Por otopema da fuga Falei com meu nome, por favor Os caras tão metendo Um racha louco ali mesmo, mano Esse dano é a polícia Eles falaram Pronto, 100% Agora tá ficando dia De boa Vou nem perguntar nada Esse cara não Vai que esse cara é PM, né Mano Não sei, né O cara não sabe nem Entrar no próprio carro, tio O cara tá pulando Por cima do carro Isso aquilo ali é uma VTR ali Parada? Não dá pra identificar, mano Isso é um Jeep aquilo ali Acho que é um Jeep Deixa eu ver É um Jeep Caraca, que susto, mano Eu tô armado aqui, fi Qualquer coisa tem que dar fuga Com essa botinha aqui Se liga, se liga Tem um cara ali Que eu tô vendendo a pistol Por 15k Ele vai no Pia Ele falou assim Que que é isso? Eu falei Vai pro Pia Ele falou Que que é isso? Eu falei É um castelo de areia Nunca alguém não vai saber Que que é porra de Pia, né, mano Aí ele falou assim Vem cá, mano No mercadinho Perto do Detran Meu carro tá do lado de fora Agora se liga Como é que tá o carro dele Olha se ele não tá querendo um refém Olha só Olha se ele não tá querendo um refém Com o assalto que ele vai fazer Eu vou passar rápido ali Porque eu já passei uma vez, né Eu já dei uma passada bem ali Se liga, se liga Vou passar aqui Vou passar do outro lado ali Olha o carro Olha o carro Olha como é que tá o carro Já de brincadeira Que eu vou entrar no lugar daquele ali, né, tio O cara já deixou o carro na posição Pra não tomar bala, tá ligado? Aí ela tá me tirando, né Aí eu falei no Pia Ele não sabe onde que é o Pia, mano Na moral, o cara que não sabe onde que é o Pia Eu não vou vender a parada, né, irmão 15k tá fácil, hein, mano 15k, mano Eu comprei por 11, tá ligado? Com todas as balas, velho E eu vendo que tá vendendo barato Mas eu não vou ali, né, mano Não tem como ele naquele local Eu tô ligado que já vai acontecer alguma coisa Se eu for ali Eu marquei no Pia, mano Falei pra ele que é na praia Vamos ver se ele vai botar a cara lá Vamos indo pra lá Vamos indo pra lá Daqui a pouco a gente já chega primeiro do que ele Ixi, tá sumindo as texturas do jogo, mano Isso aí é o servidor, né Eu não Eu vou indo lá pra praia, é lá Porque aí a gente espera ele lá, mano Ah, sabe não, né Não demorou aí, então Vem que a praia fica perto do oceano, ó Acho que agora ele deve saber Perto do oceano? Pode ser perto da academia? Ah, mano Não esquece, esquece Não vou vender na pra esse cara, não, não O cara que não sabe onde que fica a praia, velho Não merece ter uma parada dessa, não, velho Eu não vou me negar a vender com esse cara, mano Aqui eu tô vendo que ele tá querendo fazer alguma coisa, tá ligado? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui Queria verificar uma coisita Uma coisita Deixa eu ver aqui Essa parte do cemitério aqui Que eu tô tendo uma ideia Próximo vídeo, mano Que essa parte do cemitério aqui Não tem nada, né, mano Não tem nada aqui Deixa eu dar só uma verificada aqui, direito Tranquilamente Tranquilamente Easy peasy, né Vazio Ali tem um buquezinho de flor Eu acho que aqui não funciona nada, né, mano Eu acho que eu posso tentar utilizar esse local aqui Pra tá vendendo as coisas O que que vocês acham, mano? É um lugar tranquilo, né, mano Quem é que vai vir no cemitério verificar? Ninguém, né, tio Aí depois que sai esse vídeo Do nada tem 30 policial toda hora aqui Quer ver? É isso que acontece Vai dar tranquilo Mas eu acho que tá de boa, hein, mano Acho que aqui é um local Pra tá fazendo as coisas, hein O que que vocês acham, mano? Acho que é safe aqui, hein Não tem nenhum probleminha Tranquilo aqui Calma, posso até testar com esse cara agora Tá ligado? Eu posso tentar testar com esse cara agora, mano Não, não Não vou testar com esse cara agora, não Porque eu tenho quase 100% de certeza Que ele tá querendo tramar alguma, tá ligado? E eu tô solo aqui Então eu não vou tentar dar uma de Batman aqui, não Aí na próxima, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar os caras, né Pra tá ficando por aqui Quando quiser vender alguma coisa Que é um local mais safe já, né, velho Já é meio que parecido com o Motoclube, né Caveirona aí da moto, né Cemitério, caveira Parece tudo sentido, né O que é que ela ali? Tem uma mulher ali? Nossa, esse cara é uma mulher ajoelhada ali, mano Aí atrás é um pouquinho de flor, velho Olha no pia lá Só pra ver se o cara tá passando por lá Se ele deu aquele miguézinho Aquele migué que não sabe onde que é o pia E aquele barcão lá embaixo, hein Olha, aquele barcão a gente podia ter um, hein Caralho, deve ser caro pra caramba aquilo lá, velho Olha, o pia aqui É na entradinha do pia Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou dar uma verificadinha aqui Creio que não vai ter ninguém aqui Ó, tem um carlinho, tem um carlinho Não, é carrinho de coisa, né Não é as pessoas A última vez foi aqui, ó Vamos lá dar uma olhada Tá safe, tá safe, tá safe Tranquilidade, mano Eu ia vender pro cara ali a parada Mas só que agora eu tô solo O outro não tá aí agora, né Já deu pra dar uma verificadinha aqui Tranquilo Quando for vender essas paradas assim É ruim ficar solo, galera É bom sempre ter dois Ou mais Porque o cara fica de longe mirando, tá ligado Se o cara fizer alguma merda Já toma, tá ligado Agora eu solo Eu vou lá vendo a parada E eu fico sem arma Aí não dá, né, velho Aí depois ele tá de tramóia com outro cara Aí me pega na saída, tá ligado Então é bom fazer sempre dois Até por isso que é bom no motoclub É isso, né, mano Sair em cinco, tá ligado A gente sai em cinco aí E fica pela rua, andando por lá e pra cá Por lá, teve um outro Vamos voltar pro motoclub Vamos voltar pro motoclub Guardar a motita Guardar a motita Passar ali na praça E ver se o cara tá ali Se for que ele ia pra academia Não sei o que Talvez ele esteja ali, né Que a academia aqui Ficar na praça Tem nada, tem nada Tem um cara ali correndo E voltando Ué Tem um carro É o carro do cara, irmão Era esse carro aí que tava lá, ó Era esse carro aí que tava lá, se liga Era ele mesmo, ó Mesmo carrinho, tá ligado, ó Fica aí, irmão Fica aí Fica aí que é melhor pra você, tiozão Ah, ele perguntando Vai vender a pistola ou não É aquele cara mesmo, cê viu, né Só foi a gente passar que ele perguntou E ele já sabe que é nóis Que também ele perguntou, né Mas ele, eu não vou confirmar, né Então deixa quieto Deixa a tela lá próxima, né Porque aquele cara lá pode ser informante Aquele cara lá pode ser informante, tá ligado, guys Os caras ficam disfarçados E ficam querendo comprar coisa legal É civil, né E aí pode dar ruim, demorou? Deixa eu trancar a motinha aqui Tranquila 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 Cara, que posição idiota, né Manda lá Beleza, beleza Beleza, beleza 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 Cara, parece um idiotinho, né Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo O vídeo foi curto Foi só fazendo aquela parada mesmo Lavando o dinheiro do cara Deu umas olhadinhas ali em cima Depois andamos pela cidade O cara tá querendo comprar parada Mas não deu Valeu, falou E até o próximo vídeo A gente melhora aí Nessa semana Então valeu, falou E fui Falou, falou Falou aí Falou aí, mano Falou Falou Fecha o vídeo logo Deixa o like Nem deixou o like ainda, né Nem virou sub do canal Aí, ó Botãozão azul Clica aí É barato Até demorou Falou Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma